Tu queria de uma maneira diferente E não ser igual a essa massa corrente Que vive andando aperreado Se voltando para nada E morrendo de repente Você queria de uma forma mais altiva Dar mais valor a sua alma nativa E foi fumar um baseado Se achando embasado Na revolução da esquerda alternativa E se trancou no seu metro quadrado No conforto de seu ar condicionado Se voltou para os seus livros Suas teses, seus artigos Por chance eloquente a mais de mil E se isolou no seu pós-doutorado No altar de um sábio consagrado Falando muito bem do povo Se achava o mais novo especialista Das mazelas do Brasil Evolução e modelo padrão Produção de rebelde e seriado Alternatividade já é moda e expansão Porque ser original já tá muito manjado Os amigos hoje são só intelectuais A teoria que te deixa em paz E tem nojo do povão que andava no buzão Que pegava há uns tempos atrás Lá no bar só escuta a bossa nova Vai mandando direitinho para a cova Teu passado de normal e só segue tal e qual Daquilo que a academia aprova Julgo que deixou de ser alienado Portador de intelecto iluminado Anda muito mais contente Se sentindo diferente Desse jeito original repetitivo Barbas longas e camisas xadrez Citações de autores em francês É produzido o modelo Estampando como um selo É só mais um dessa série de alternativos Revolução e modelo padrão Produção de rebelde e seriado Alternatividade já é moda e expansão Porque ser original já tá muito manjado Revolução e modelo padrão Produção de rebelde e seriado Alternatividade já é moda e expansão Porque ser original já tá muito manjado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Obrigado.